Pela presença do Fedato aí, que temos dados e informações de por que você vai usar um e não o outro. Eu vou definir a equipe amanhã, vou levar em consideração dados, sim, do departamento médico, físico, da fisiologia, e o Fedato pode falar melhor a respeito. E tenho um confirmado, o Danilo vai jogar e é o capitão domingo, por isso que ele traz. Eu vou trazer sempre, na medida do possível, o capitão do jogo, tal qual foi o Cássio da outra vez, Danilo, agora, na sequência, para que a gente possa ter alguns esclarecimentos mais de N situações. Vou definir amanhã. A força vai ser a força máxima, dentro da disponibilidade de não correr o risco de lesão, de atletas que possam ter lesão. E volto a dizer, não é porque está em início de temporada, para as pessoas que falam, ah, mas está em início de temporada, por que que não pode? É tempo de recuperação de um jogo para outro, não é número de jogos tidos. Por favor, falar ao time amanhã. Já tem alguém fora, então, no exame que vocês realizam, enfim? Não. Fora, não tem nenhum atleta fora. Atletas fora seriam atletas que tivessem algum tipo de lesão. De toda a verdade, não precisa, em função da escalação, pode colocar. Sim. Não tivemos nenhum problema grave de lesão ou outra coisa parecida. Então, não temos atletas fora. O que a gente tem é um jogo que foi pesado, falando da parte fisiológica, foi um jogo pesado. Hoje, a maioria dos atletas não recuperaram ainda do jogo, só que nós temos até domingo. Então, amanhã, nós vamos ter mais informações para a gente conseguir ter essa leitura melhor do que foi o jogo, qual foi o estresse que o jogo ofereceu para o atleta, e qual ele recuperou até amanhã e uma projeção para domingo. E aí, sim, essas informações vão ser passadas para o professor Tite, para a gente ter essa ideia do melhor time para domingo. No ano passado, o Santos, as duas vezes que vocês jogaram lá, por que é difícil jogar lá? Por que não encaixa, se é que isso existe ou não? Por que tanta dificuldade contra o Santos? A gente sabe que a equipe deles é bem entrosada, eles aproveitam o fator campo, do jeito que é ali, bate lateral rápido, a bola está sempre rápida, mas a gente tem que adaptar. Acho que a nossa equipe já jogou lá também, sabe como é, isso aí também nos dá uma... Para a gente já ir para um lugar sabendo como eles jogam, eu acho que é melhor. Então, é um grande jogo, sempre contra eles é assim, somente mata-mata, quando a gente pega são sempre jogos difíceis, a gente sabe a velocidade que é a equipe deles, mas eu acho que já ganhamos lá dentro também, e é mais uma oportunidade. Então, a gente, cada jogo tem sua história, esperamos ir para lá e fazer um grande jogo e conseguir a vitória, que é o objetivo. Tite, você anotou o quê? Eu falei antes de iniciar o treinamento, eu só tenho cuidado de usar o adjetivo correto, porque poupar dá um sinônimo de dizer assim, privilegiar alguém. Eu não privilegio ninguém. Eles que disputem a posição dentro do campo. Eu tenho que julgar, eu vou julgar o momento, mas eu não vou privilegiar ninguém. Então, se tiver, vou retirar e ter um físico, senão vai lá dentro para buscar aquilo que é melhor. Em contrapartido, aí sim, não poupar, mas o concorrer, eu prefiro trocar esse adjetivo. Vai concorrer. Aqueles que não tiveram essas condições ideais, vai dar outra oportunidade de concorrer. Ir bem e dizer assim, aqui, estou aqui e o lugar é meu, eu estou pronto, estou produzindo e quero o meu lugar também. Serve também, nesse aspecto serve para isso. Tite, aqui à sua esquerda, uma dúvida técnica, o Danilo vai jogar. Ele vai jogar de nove, ele é o substituto e o concorrente do André, ele não joga mais como meia. E quem é o reserva do Guilherme nesse elenco, por favor? Pode jogar nas duas funções, como nove. Sendo que nove é componente de meio campo, não é a mesma função do André. André é atacante, Danilo é meio campista. Ele pode jogar com o número nove, mas sendo jogador de meio campo. Ou pode jogar de meio campo, central ou pelo lado. Dependendo das características que eu entenda do jogo. Por exemplo, ele jogou do lado, quando jogou ou entrou, quanto ao Internacional, que tinha Hernando de lateral esquerdo, que era um jogador com umas valências físicas. Se ele pegar um jogador muito leve, que sai muito rápido, ele vai ter dificuldade. Mas se pegar um jogador de imposição, vai flutuar de uma forma normal. Pode jogar nessas três, meio campista e atacante. Porém, sempre com a função de compor meio campo. Se não jogar o Guilherme, o Danilo é o reserva imediato? Não tem imediato. Tem, eu vou... O Danilo pode jogar, eu falei, na frente, botar dois de velocidade do lado, como estava antes. Pode jogar por dentro, para essa composição de quatro, de meio campo. Ele pode jogar. Eu só quero fechar o quebra-cabeça, eu não sei ainda onde ele vai jogar. Eu sei que ele vai jogar. E nesse aspecto também, se eu soubesse, eu não ia dizer. Agora. E hoje você está aqui do mesmo lado. Hoje você nos concedeu uma entrevista pela manhã. E um ponto muito importante que você citou. Que você estava incomodado com o número elevado de finalizações erradas da sua equipe. E o Luciano hoje foi convocado para defender a seleção olímpica. Ele já está recuperado plenamente daquela contusão. O Luciano pode ser uma opção nesse jogo contra o Santos? Ou até uma opção para dar mais velocidade para surpreender a zaga do Santos, que é muito alta? De novo, o adjetivo correto. Incomodado não é o termo. É a deficiência que, no momento, nós estamos apresentando. E o que deva ser treinado. E eu também coloquei o seguinte. Que se tivesse entrosamento, e acertando todas as finalizações, acertando toda a jogada de criação no último terço, tinha que ser um time da Lua com um técnico extraterrestre. Não é impossível. Com tanta troca, você fazia isso. Então, o que a gente vai? A gente vai por etapas construindo essa situação. E também treinando esse lado específico para que essa criação surja e essas melhores escolhas aconteçam. Luciano é opção, sim. Devo definir amanhã, mas é uma opção. Tite, os três clássicos que o Corinthians... A qualidade é o limite do time. Quanto que esses jogos colados, clássicos e libertadores, atrapalham a formação da sua equipe? Quando eu estava fazendo a pergunta, eu respirei fundo aqui e lastimei. Não é o ideal. Não deva ser. Eu sei que há um sorteio. Mas também entendo que todas as equipes que no ano que vem, se não quer fazer esse ano, que no ano que vem elas se classifiquem para libertadores, que elas tenham uma prerrogativa, vou dar uma sugestão, de trocar uma, duas datas para poder alternar. E para que não haja, por exemplo, clássicos. Na situação, porque a necessidade é campeonato à parte. Não adianta. Nós e Santos é um campeonato à parte. Nós e São Paulo é um campeonato à parte. Nós e Palmeiras é um campeonato à parte. Não dá para baixar a guarda em nenhum momento. Isso é ruim para nós. Mas, por um outro lado, por um outro lado, nos dá a oportunidade, como colocou, de forjar um grupo todo para estar preparado nesse melhor nível. Na Vila Belmiro, agora como capitão, você sente mais ainda no papel? E se sente confortável nesse papel de comandar, digamos assim, a molecada? Não, acho que comandar não. Acho que todo mundo tem que se comandar. Eu acho que todo jogador tem essa obrigação de se ajudar, de cobrar do companheiro. Eu acho que a gente faz um grupo forte desse jeito. E nosso grupo é assim. Eu acho que a cobrança todo mundo cobra. E todo mundo tem que se sentir importante. Então, a gente sabe que o jogo lá é difícil, mas nós temos condições de ir lá e fazer um grande jogo. Então, o pensamento é esse. Nós avaliamos a sequência de jogos também de cada atleta. Tempo de recuperação e sequência de jogos. O Fedato pode explicar até uma situação melhor. Então, ela tem essa avaliação também individual. Tu estava pedindo para fazer uma avaliação individual. Um jogo, se não tem aquele, ou uma situação coletiva. A gente avalia também em termos coletivos. Se a gente for ver, o próximo jogo nosso para muitos atletas vai ser o quarto jogo. E quarta que vem, o quinto jogo consecutivo numa sequência de quarta e domingo. Independente do jogo que for, nós temos que avaliar essa recuperação, esse tempo entre um jogo e outro. E o estado do atleta. Isso daí é passado, essas informações para o Tite. A gente não adianta expor também o atleta a uma condição imprópria para ele, uma condição desfavorável, que pode afetar o desempenho dele durante uma temporada, de repente, para um jogo só. Então, é levado em consideração tudo isso daí. Então, essas informações são as informações que a gente passa e as informações que a gente coleta. Essa sequência de jogos é importante a gente ter essa ideia, porque quarta e domingo, o tempo de recuperação é muito curto. Normalmente, o jogo de domingo para quarta, ele vai não completamente recuperado para quarta. E esse acúmulo vai... Pode abrir, desculpa. Desculpa. Desculpa.